Quem mora na cidade de Ponte Nova, na região da Zona da Mata de Minas Gerais, nem imagina. Mas aqui o número de suínos é maior do que a população local. Quais suínos que habitantes não tem não? Até então eu desconhecia essa informação. Não, não tinha ideia não. Segundo dados do IBGE de 2015, o município tem 60 mil habitantes. Já o número de suínos é praticamente o dobro. São mais ou menos 117 mil animais. E não é só Ponte Nova não. O estado tem grande potencial na suínocultura. Suínocultura mineira hoje está em todo o estado de Minas Gerais. É uma atividade bastante preocupada com a sanidade, tecnologia e qualidade do que ela produz, que é a carne suína. Essa preocupação dos médicos veterinários e produtores faz com que essa carne tenha altíssima qualidade, que chegue ao mercado não somente mineiro, mas também ao mercado brasileiro e também ao mercado mundial. Em todo o estado são mais de 5 milhões de cabeças. Carne produzida com qualidade, que é exportada para vários lugares do mundo, como Hong Kong, Rússia, Angola e Singapura. Além do mercado externo, a carne suína também abastece o próprio estado. Como nós estamos falando de uma proteína, de uma carne saborosa, muito aceita no mundo inteiro, como nós estamos falando de um estado que tem um consumo per capita bem maior em relação aos outros estados do país, nós temos minas com 26 quilos per capita ano, a expectativa é a melhor possível. Para garantir que o mercado de suínocultura continue crescendo em Minas Gerais e em todo o Brasil, a Urufina oferece aos produtores soluções eficientes para desafios sanitários e zootécnicos. A equipe Urufina faz a diferença quando ela chega dentro do produtor, não somente para poder vender produtos, mas leva soluções, leva sanidade, leva ideias para esse produtor.